O que é, mano? Que suave. Deixa eu perguntar a parada aí, mano. Você não tem água e comida aí não? Sobrando aí não, tio? A água que você vai falar, vou jogar fora ali na frente, tá ligado? Tocar uma água aí, mano. É, uma água, uma comida. Ih, mano, tá passando mal esse cara aqui? Eu tô mancando aqui, mano. Ah, pode... Mano, só pode me dar uma empurrada aí, pô. Só para tirar o capacete aqui. Você me dá duas aí, mano. De casa, tá ligado? Duas é uma comida também. Deixa eu sair aqui, um sair aqui com a área que tá querendo dar ré, mano. Prazer aí, mano. O nome é Cauã, pô. Cauã? Pode escrever. O nome é Tonhão, irmão. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui logo. Ah, sim. Não é coca-cola, né? Eu tava conversando com o cara ali, mano. Vou sair de caminhoneiro, pô. O patrão tá pagando mal, mano. O minerador, teu amigo, mãe, ele fala que eu me tirei 5 a 7 mil, mãe. Você tem alguma coisa pra comer aí, irmão? Aí, irmão. Aí, ajudou pra caramba, hein? Valeu, irmão. Cara, o cara ajudou pra caralho. Vou pegar o meu carrinho. Vou ver aqui com o patrão. Se eu não me peço caminhão, né? Pode crer, irmão. Se eu estiver indo pra cidade... Deixa eu ver esses caras aqui. Chega aí. Esses caras não dá caramba pra mim, não? Ô, irmão. Ô, irmão. Não consigo pular, velho. Ô, carecão. Fala aí, irmão. Fala aí, mano. Eu te dou carona aí, pô. Tô indo lá pra cidade. Tá tranquilo então, irmão. Valeu. Cara, o tamanho desse caminhão, velho. Que porra é essa? Caralho, caminhão gigante é esse, mano? É, pô. Tu quer jogar a constrição. Pode crer, mano. Top, hein? Eu tô indo lá pra concessionária aí pegar meu carro, mano. O patrão emprestou aí o caminhão. Pode crer, velho. Só vou na garagem pegar meu carro, mano. Sim, sim. Eu tô indo pra lá também, pô. Esse caminhãozão aqui é bonito, hein, velho. Só deixa eu ficar... Porra. É, mano. O caminhão não é meu, né? É do patrão aí. E o que você vai fazer? Você vai apagar a areia aqui atrás? Deixa eu ver esse caminhão aqui, não, mano. Isso aqui deve ser em missão, tá ligado? Depois que você termina a missão de caminhoneiro, você faz isso aqui. Pode furar esse não, mano. Pode furar, irmão. Você que vai tomar muta, seu trouxa, né? As multa vai pra mim mesmo, né, mano? Exatamente, pô. Falei isso no meu consciente, mano. Você não ouviu? Tu colou hoje, mano, no desfilei de carro, pô. Não, perdi. Perdi esse desfile, velho. Eu colei lá com o meu carro, mas nem ganhei. Pode crer. Qual é a premiação? Os caras vão... Ah, mano. Acho que era o dinheiro tipo de todos que participaram, não terem tudo junto. Daí dava com o cara aqui, mano. Acho que era isso. Ah, esse... Será que depois de duas semanas já tem... Consegue agora modificar nosso carro, velho? Vou tentar, hein, vou tentar. Ah, tá ali o meu carro, mano, que eu participo. Eu vou pegar o meu aqui e equipar o meu aqui pra poder participar. Ah, deu, irmão. Caralho, acho que vou ter que passar no hospital ali, mano. Tô meio machucado. Rapaz, top esse carrão, hein. Rapaz do céu, ficou top, hein, tio. Eu vou dar uma mexida no meu, mano. Ó, mano, deixa eu te mandar uma real aí, pô. Mano, se tu quiser comprar uma... Comprar o quê, irmão? Não entendi. Uma moto, mano. ACG 150, a fanzinha ali da Honda. Empinando, mano. Tu pega 210, pô. Empinando, no grau. Caralho, aí sim. É que eu tenho um carro já, mano. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Eu tenho um aqui. Ah, beleza. Eu vou te mostrar aí a minha fanzinha. O carro tá no início do projeto ainda, tá ligado? Eu quero mexer bastante nele, só que... Tava sem peça lá, né, mano? Agora eu vou ver se chegou lá. Tô ligado, mano. Mas acho que agora não tem mecânico, mano. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar um jeito, deixa eu dar um jeito, mano. Tu tenta... Se tu conseguir aí, mano, achar o mecânico, cara... Ou Victor, mano. Pode crer. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Pode crer, mano. Qualquer coisa eu dou um toque aí, mano. Valeu, hein. Valeu, mano. Tem que ir lá no hospital agora, né? É, mas... Ah, né? Passou a polícia ali atrás, né, tio? Eu quero falar com a polícia também, mano. Eu acho que eu vou entrar pra polícia, hein. Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Eu não sei ainda não. Tem que ir na polícia ver, mano. Faz o seguinte. Eu quero... Vou chamar um mecânico. Vamos ver aqui? Cê é louco, mano. Eu fui sair aqui no grauzinho. Os coxos aqui na frente, pô. Cuidado aí. Pô, não tem mecânico, cara. Meu pai do céu, velho. Tá louco pra dar uma mexidinha no meu carro. Vamos ler na DP ali, mano. Vamos ver ali como é que faz pra poder entrar com a polícia, tio. Eu vou entrar com a polícia aqui, mano. Eu acho, hein. Fazer uma RPG de polícia. Fazer uma patrulha. Acho que vai ser top, hein. Eu acho. Vamos ver, né. Deixa eu ver aqui. Tem nada contra mim mesmo. Vamos entrar aqui. Vamos entrar de ré aqui. Os policiais ali, ó. Ó, tem um mecânico aqui, mano. Acho que aquele cara ali é mecânico, velho. Nossa, eu tô mancando, velho. Que merda, velho. Ô, seu mecânico. O senhor é mecânico? O senhor é mecânico? E senhor? Tá precisando de alguma coisa? Tava precisando dar uma mexida no meu carro ali, ó. O senhor não consegue, não? Ué, vamos lá. Vamos dar uma olhada lá. Só me dá uma carona até a Benning aí. Porque eu tive que trazer essa moto aí. Que foi a pedido. Tranquilo. Tô machucado ali, cara. Porra. Vim mancando. Quer passar no hospital? Vamos ver o que que é. Toma uma olhada aí antes de ir. Tô nada que sabe. Vambora lá. Vambora lá. Eu acho que dá pra gente lá dar uma olhada no carro primeiro. Depois eu vou passar no hospital. Não é nada muito sério. Vamo lá, vamo lá então. Vou marcar aqui a oficina. Tranquilo. Ô, você sabe se os policiais aí tão abrindo concurso? Pra poder virar pro IPM aí? Eu não sei. Eu não sei te informar isso não. Ué, como é que é, mano? Mil reais de multa? Que eu tava a 40km por hora? É, ali tem um radar. Mas quem anda a 40km, mano? Nem tartaruga mais hoje em dia, velho. Tá burrendo. Concordo. Já reclamei sobre esse radar aí. Mas o prefeito não quer mudar? Quer deixar assim? Porra. Tá difícil. Tá querendo ganhar dinheiro de alguns de qualquer jeito. Vou perguntar. A última vez que eu vi. Tentei andar mexendo nesse carro aqui. Tava sem peças. Já tem as peças aí já? Será? Eu posso dar uma olhada, mas primeiro tu vai ter que passar a chave e a documentação pra poder dar uma olhada no veículo. Tranquilo, tá tranquilo. Pra modificar algumas coisas. Vou te passar aqui a chave aqui do veículo. Passa aí, por favor. Fico... Chaves... É que as vezes quando você passa o carro... É ali coisa, tá ligado? Vamos lá ver, hein? Vamos ver se eu vou dar uma modificada nesse carro. Obrigado pra tu poder dar uma olhada no carro aí. Bora lá. Calma aí que eu tô mancando. Porra, será que não tem como mexer nesse carro, mano? Aí vai me quebrar, hein, mano? Porra, o carro é todo customizado, velho. Não tem como não ser, velho. Deixa eu ver aqui se dá pra mexer alguma coisa nele. Na real eu tava querendo... Senhor, esse carro aqui tem bastante mudança. Tem bastante? Tem 17 coisas que você pode mexer aí. É, 17 coisas. Boa, boa. Ah, então. O principal que eu tava querendo mexer nele ali é deixar um sul-filme preto, tá ligado? No carro. Posso colocar agora. Pretão, aquele pretão mesmo? Exatamente. Aquele pretão, mano. Esse aqui, ó. E o da frente não fica, não, né? O da frente não pode, não. Ah, é, tá certo. É por causa da lei, né? Pode crer, pode crer. Hum, esse pretão ficou top, hein, mano. E quanto é que fica aí, mano? Esse pretão aí? Ficou 600 reais, mano. Mão de obra mais... Tranquilo. E essa roda aí, mano? Quanto é que você acha que fica trocando a calota dela ali, tá ligado? Depende do estilo de roda que você quer. Tem vários estilos. Tem esportivo, tem vários. Eu gosto daquelas grandonas, tá ligado? Aquelas grandonas com uns detalhes foda, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. É esse tipo aqui que o senhor gosta? Aí, nesses estilão assim, mano. Eu não posso não. Nesses estilão aí. Eu vou passar devagar aqui, começar aqui. Vou passar devagar pra você dar uma olhada aí. Tranquilo. Nossa, calma aí. Volta ali. Volta. Aí, calma aí, mano. Carai, se dá aí. Tem como mudar a cor dela. Eu posso botar toda preta ela. Botar essa... Deixa ela preta. Vamos ver como é que ela fica preta. Pô, melhor ficar com a primeira pessoa olhando, né? Que idiota aqui. Aí, ele fica assim, ó. Hum, pretão. Eu ainda consigo colocar aqueles detalhes na roda escrito em volta do pneu, tá ligado? Ô, louco. Aí sim. Deixa eu ver como é que fica. Vai botar preto mesmo? Posso aplicar o preto? Dá uma olhada? Vou botar aqui pra você ouvir. Pô, vou botar preto. Vou botar preto. Vai botar preto. O preto ficou top. Aí, irmão. Agora sim. Os detalhezinhos ficou top, hein? Agora ficou estiloso. E quanto é que ficou já isso aí, irmão? Só pra mim ter uma ideia. Isso aí com o seu filme aí ficou 1.500, mano. Modificação da roda aí. 1.500, né? Detalhe e tal. O total deu 1.500 aí. Pode crer, pode crer. Você tem como botar um aerofólio aqui atrás? Eu posso ver os tipos de aerofólio que tem pra esse carro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O que você tem aí? Cara, ô louco. Só tem esses dois tipos aqui. Esse verdinho pequenininho e esse preto carbono. Entendi, irmão. Spoiler alto. Acho que esse carboninho ficou top, irmão. Ficou, então fechou. Você não consegue trocar a cor não, né? É carbono mesmo esse aqui, né? Não, é carbono. É spoiler alto. Não é nem carbono. Ele é preto mesmo. É tipo um carbono, mas... Quanto é que ficou aí, ó? Total já. Total ficou 2.000 já. 2.000. 2.000, pode crer. Mas e a frente dele? Como é que a gente consegue mexer alguma coisa na frente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Hum, rapaz. Agora sim o carro tá tomando jeito, hein, mano. Aí achei um mecânico que sabe mexer, pô. Aquela vez lá... Porra. Vamos ver a frente aqui. Eu não tô vendo não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porra. Tem que eu mexer na frente esse carro, mano? Isso tá me quebrando, hein, tio? Não, não tem aqui. Eu não consigo mexer na frente. Carai, me quebra. E o capô dele? Tem o capô. O capô eu tenho, ó. Cadê? Essa aqui é a saída de ar dianteira. Saída de ar dianteira. Cabo com saída. Diã. Carbono. Esse com motorzão pra fora e tem esse outro tipo aqui. Pode crer, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que pra combinar tem que ser aquela última ali, mano. Qual? Essa aqui? É, acho que essa daí. Mas isso aí fica quanto? Essa aí? Não. Mais essa parte aqui desse motor aqui pra fora e tal, mostrando. A fechar... 2600. 2600? Tranquilo, tranquilo. Você consegue dar uma limpada num carro aí, mano? Posso colocar ela? Que ele tá meio sujo, tá sim. Não, claro, consigo aí. Não, pode dar uma olhada. Essa aí é de graça. A limpeza aí quando você ajeita o carro, o túnel dá limpeza. Ah, pode crer, pode crer. Vai querer esse motor mesmo? Vou sim, vou sim. Você consegue trocar o retrovisor aqui? Esse daqui da frente? Vou botar algum diferente? Deixa eu ver aqui. Porra, não dá pra trocar a frente desse carro, mano. A gente vai ter que deixar de um jeito que dê pra vender depois, mano. Não, não, senhor. Eu não consigo mudar. Consegue não, né, irmão? Eu vou mudar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa mudar aqui. Uhum, uhum, uhum. Mano, eu tô mancando feito um idiota aqui, velho. Uhum, rapaz. E aí, o interior dela aí, você consegue mudar esse volante aí? Não, o volante não. Consigo mudar um pouco na estrutura dele, o chassi, ó. Consigo botar um reforço, dar um reforço. O problema é que o banco ali do Carola, ele sai. A pessoa senta ali naquele banquinho ali pequeno, porque ele foi feito pra corrida. Entendi, entendi. O interior, a única coisa que você tem é isso aí? Tá. Nem um banquinho você não consegue mexer? Nem um banco. Pode crer, mano. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. É que tá dando quanto? 2,600, você falou, né? 2,600. É, o total até agora é 2,600. Acho que agora você deveria ir mexendo na parte vital do carro, né, tipo motor. Escapamento, você consegue trocar escapamento? Consigo, consigo. Deixa eu ver o escapamento. Nossa senhora. Rapaz. Só botar esse aqui só. Essa aí tá bom, hein? Dois canos duplos cada lado. Aí arredondou pra quanto isso aí? 3. Mano, tu vai tunar o carro todo? Eu já te falo o preço mais ou menos quanto vai ficar o carro todo. Se tu quiser tunar ele todo, botar motor, botar tudo, vai ficar em torno aí de 10 mil reais. Então, aí não, aí não. Minha faixa de preço ali é 4, mano. 4, mano. Então, fechou. Aqui vai ficar 3,100, mano. 3,100? 3,100. E a parte do motor mais barato que você tem aí, pra inteirar 4, qual que você consegue melhorar? Então, eu consigo botar um turbo e uma transmissão e um freio melhor. Vai fechar 4. Aí sim, aí sim. Então eu vou querer esse aí, mano. Tranquilo. Vou botar aqui o escapamento. O melhor freio que eu tenho aqui no mercado. Aí sim, vai fechar 4. Turbo, já apliquei. Fechou 4 mil. Ae, boa boa. Só dá aquela limpadinha agora que você falou que é de graça. Quando eu te devolver o carro, você tira ele ali da garagem? Ah, tranquilo, tranquilo. Eu vou sair com o carro aqui. Deixa eu te perguntar. Ah, é. Eita porra. Deixa eu devolver no valor que ele quer, né? Ele vai botar. Deixa eu te perguntar. Eu tenho que estar com o dinheiro aí. Você quer o dinheiro na mão ou pode ser do cartão mesmo? Não, não. Pressiona não. Pressiona não. Eu vou... Quando eu te passar o carro, ele vai fazer a transferência. Ah, pode crer. Pode crer. Nossa, eu vou ter que ir no hospital, mano. Tô passando mal, mano. Demorou, tio. Por favor, não feche o meu jogo. Aí. Só retire ele ali pra me dar uma limpada nele. Demorou, demorou. Deixa eu pegar ele aqui. É mágico. É que eu tô meio que mancando aí. Tem que ir lá no hospital, mano. Tá osso. Ah, eu sei. Vê esse negócio aí, mano. Porque pode piorar. Toma cuidado. Pode crer, velho. Deixa eu ver aqui. Meus veículos. Mano. Que isso, velho. Aí. Gasta daquela limboadinha, mano. Aí GG, hein, mano. O bicho fica bonito, hein. Pode perguntar. Você consegue botar aquelas listras, tá ligado? Aquelas listras que ficam no carro? Você consegue botar? Não. Esse modelo desse carro aqui não. Eu não consigo. Esse modelo não tem. Tem uns modelos parecidos com esse aqui que tem. Mas lista tem como botar. Mas eu olhei lá e não tem como. Pode crer. Aí sim, mano. Ficou top, hein. Tá limpinho, mano. Agora sim, tio. Qualquer coisa aí só voltar, mano. Mecânico Raul. Qualquer coisa se precisar. É nóis, é nóis. Valeu, velho. Valeu aí pela ajuda, hein. Valeu, mano. Falou. Caralho, agora sim, tio. Agora o carro aí tá ficando nervoso, hein. Ó o nitrim. Pss. 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 É foda, hein, ó. Ó. Que isso, mano. Só os nitros, ó. Pss. Pss. Ó. Pss. Caralho, vamos ver quanto dinheiro que a gente tem agora, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho que passar ali na polícia de novo. Vamos ver se a gente acha um cara lá. Eu tenho que ir no hospital também. Calma aí. Vamos no hospital primeiro. Dá uma olhadinha. Pá. Nossa, esse carro ficou show demais, mano. Que isso, jovem. Beleza. Deixa de virar foto daqui, putz. Não te virar foto minha não, por caralho. Pá, porra. Caralho. Eu tô mancando, mano. Meu Deus do céu. Eu não tenho ido pro hospital, velho. Eu não sei se eu tenho dinheiro. Porque lá ele vai me cobrar, tá ligado? Pra eu poder curar, eu acho. Porque lá é unimed, não é Samuna, mano. Então... O bagulho do negócio cobra, velho. Nos caralhos. Não peguei a Candy, filho. Ô, caralho. Que não tem como. Vai rolar festa lá então todo dia, porra. Vai mesmo? Baladinha lá, bem médica. Tá ligado, cara. Só pra não ir de cabelo vindo aí, ó. Nossa, tem 6.900 ainda, mano. Pá, caralho. O rapaz aqui acabou de chegar na cidade, tá ligado? Tô dando uma... Ah, tô ligado, velho. É um mafioso, velho. Caralho, mano. A gente tem 6.000 reais ainda, velho. Dá pra fazer o check-up todo do carro. Ô, irmão. Fala aí, irmão. Tá bem, mano? Tô tranquilo. Só tem que ir ao hospital ali, que eu tô com a perna machucada, mano. É... Tô percebendo isso, mano. Você consegue dirigir, mano? Consegue, eu consigo, mano. Se quiser, você ter ela na carona, mano. Boa noite aí, seus policiais. Ih, rapaz. O cara caiu de moto ali, hein? Ô, seus policiais. Pode me fazer uma... Pode me responder uma coisa aqui, ô senhor? Pera aí, irmão. Pode me perguntar... É... Sabe me dizer se a inscrição pra virar policial tá aberto lá, ô? É... Pra se inscrever, fazer os testes... Felizmente, ela fechou aí. Ah, pode ir. Vai poder tá tendo essa oportunidade aí, entendeu? Tranquilo, muito obrigado aí, senhor. Não, sem problema. Carai... Pô, a gente vê isso aí. Senhor, aquele carro lá, senhor, certo? O carro verde. Sim, abel, senhor. Pode me falar o nome dele, mano? Ele é vegano, mano. Não, não, o nome do carro... Vegano? Vegano, só porque é verde, mano. Exatamente. É o nome dele patenteado, mano. Ah, Vigeiro, Vigeiro. Ah, tá, mano. Ficou top. Ele pula, mano? Da grau, mano? Não, não, não. Esse aqui é um carro, mano. Meu carro da grau, mano. Que isso, mano? Isso é um carro ou uma moto, mano? Mas eu tenho que ir no mecânico, mano. Eu tenho que mudar as peças dele tudo, mano. Tá tudo original, mano. Motor, mola, tudo, mano. Eu tenho que ir no mecânico. Ah, pode crer. Aproveita que tem um mecânico bom aí, mano. Ele acabou de mexer no meu carro. Deixa o carro maneirinho aí, mano. Só trabalho com um único mecânico, mano. Só que ele não tá agora, mano. Aparentemente ele viajou, mano. Ele disse que ia sair do Brasil por enquanto. Ia dar uma viagem fora do mundo, mano. Sei lá, mano. Ah, sim. Ele vai visitar a Lua, né? Primeiro brasileiro aí pra Lua? Ou ele vai pra Marte? Ah, pode crer, mano. Deixa eu ir ali, mano. Tem que ir no hospital ali que eu tô mancando, cara. Ele dizia que ele é pra Plutão. Tem que ir no hospital que eu tô mancando aqui, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Mano, vou te dar uma coisa boa, mano. Uma coisa que vai te curar, mano. O que que você tem aí, irmão? Espera aí, mano, tá? Espera aí. Tá no meu cara, mano. O que que esse cara tem, mano? Cara, essa mão é laxa? É uma coisa ótima, mano. É porque meu cara aqui, mano. Aperta aquele botãozinho que tem na porta. É perigo dos caras aí. É drogado. Isso aqui não, irmão. Isso aqui não. Só que se os caras verem que isso aqui já era, irmão. Mano, mano. Você só tá com uma trouxinha, mano. É só considerado o traficante mais de duas, mano. Só tem uma só falar que é usuário, mano. Não, não. Só usuário não, tio. Toma essa parada de volta aqui, irmão. Você é cheio de cabelo verde, mano. Me dá então, me dá então, mano. Mas cabelo verde quer falar que eu tô usando droga? Que porra é essa? Então meu carro então é drogado. Meu carro é drogado. Sim, sim. Carro de vegano, mano. Vegano não são pessoas normais, mano. Carne é vida, mano. Que isso? Não, não. Vida. Imagina aí, mano. Um porquinho todo toscano, mano. Que isso? Pode ser não, mano. Você tem que comer, sabe, que é vagem. Tem que comer alface. Coentro. Sei lá o que é vagem, mano. Cebola. Alho. Carre não. Meu Deus do céu, mano. Vou ficar igual chueca, mano. Vou ficar com mau hálito, mano. Não, só sei que comer alho com limão, mano. Acabou, mano. Pera aí, vou te dar uma comida de verdade, mano. Não, não, não. Ok, tá bom, tá bom, tá bom, irmão. Não, não, não. Marmitex, mano. Marmitex tem tudo e tudo, mano. Ah, sai daqui, tio. Tá metendo louco. Vambora, hein. Vambora ali no hospitalzinho. Tem que me curar, porque senão algo de errado vai acontecer. Cheguei aqui, ó. Aproveitar que o Samu tá aqui, né, irmão. Pedi um atendimento aqui legal pros caras, né, irmão. Ai, ai, ai. Minha perna. Ai, minha perna. Ai, ai. Eu vou atender o senhor ali, mas o senhor não pode pro veículo aqui, não, hein. E onde eu vou deixar o veículo, senhor? Do outro lado da rua, né. Mas lá tem estacionamento? Porra. O senhor deixei de nove horas, hein, mano. Porra. Machucado tem que tirar carro daqui, hein. Será um medo. Aí, ó. Pronto. Esse aqui é porra. Vamo. Veículo trancado. Vambora. Aí eu vou passando aqui, eu sou atropelado por causa do Samu, quer ver? Samu não, né. Unimed, sei lá. Acho que é Unimed mesmo. Boa noite, senhor. O que que aconteceu com o senhor? Boa noite. O que que aconteceu com o senhor? É que eu sem querer, eu dei uma encostada com o meu carro ali na parede. E aí, minha perna machucou um pouco. Deu aquela imprensada, sabe? E aí, eu vou ver o que que pode ser. Às vezes pode ser uma torção só, ou às vezes pode ser uma lesão séria. O senhor poderia ver o número de identificação do senhor? Posso sim, senhor. Só um segundo. O que que é o número de identificação, tipo? 117 IYH. Não, é de baixo. Escrito em D. Embaixo. Ah, tá, irmão. É 13. Meu Deus do céu. Eu tô em tratamento já, mano. Ai, meu joelho. Ai, meu joelho. Está doendo, meu joelho. Socorro. Me deram droga. Socorro. Eu estou drogado. Olha o doutor aqui. Eu lhe dei uma olhada aqui, senhor. É... Não é nada sério, não. Eu fui pra cá a vias e olhei na cidade de olhar vias lá. O que eu pedi pra fazer. Foi só uma torção. Aí, eu pus uma tala e encaixei pro senhor aí. E dei um analgésico pro senhor. Conhecido como Dorflex. Ah, muito obrigado, senhor. O senhor pode sentir alguma... Aham, sim. Você não pode sentir umas conturas aí. Mas é normal. Ah, tudo bem. Só vou passar a dor. Tudo bem. Muito obrigado. Aí, se eu... Por nada. Aí, se eu tiver precisando de alguma coisa. É só o senhor me chamar ali. Que eu vou estar no balcão. Tudo bem. Como só estou eu de serviço no momento. Eu tenho que ficar ali pra atender os outros pacientes. Tudo bem. Valeu aí. Aí. Porra, doutor. Gente boa, mano. Nossa. Até passar esse efeito. Esse medicamento. Puta minha parita. E você tá vindo até aqui? Já deixou seu like? Acabei de ser liberado. Ainda a gente tá meio bêbado ainda. Mas deixa aquele like. Já se inscreve no canal. Não esquece de dar like não, mano. Like é bom, porra. Dá um likezinho aí, cara. Não vai quebrar seu dedo não, mano. Em média de oito, dez mil views. Tem mil likes. Não pode. Não pode. Tem que bater dois. Dois. Quinhentos. Tá bom. Deixa o likezinho. Tá vambora, hein. Vou ter que comprar água e comida. Senão daqui a pouco já era pra mim. Ela tem aqui, eu acho. Eu vou comprar aqui nessa maquininha aqui. Não tem, não. Acho que tá em falta. Que merda. Caralho, mano. Que demora. Aí. Ufa. Na hora que eu falar que demora, acabou. Acabou. É feito. Ufa. Tá doido, tio. Bora lá no nosso carro lá. Agora sim. Agora a gente tá bem, ó. Paramos de mancar. Já estamos correndo numa boa. Deixa eu pegar aqui meu carrinho. Aqui o bicho tá bonitinho. Colocou uma topzera. Dá pra dar uma melhorada a mais, hein. Eu tenho seis mil lá, velho. Seis mil dá pra gente dar uma mexida no motor. Pra ele ficar mais rápido, velho. Nossa, eu tenho mais de... Quase dez multas. Dez multas pra pagar, mano. Olha a polícia ali, ó. Lá vem com o frete, ó. Policinha foi embora. Já tá verde. Vambora, irmão. Cheguei aqui. Deixa eu comprar prato pra comer, mano. Tem um taxinha ali. Provavelmente alguém abandonou, como sempre. Tranquilamente. O cara saiu correndo aqui, tio. Será que o cara saiu correndo por causa disso? Também é mentira. Meti o carro do cara falando que eu não como marmitex, né, mano. O cara acreditou lá na praça, né. Fechou o cara vegano mesmo. Cadê a marmitex, tio? Aí, rapaziada. Tranquilamente. Estamos com qualquer comida em dia. Eu vou umas balas ali pra frente. Então, deixa eu vazar desse lugar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou topzinho, hein. Mexemos no carro. Ficou topzera. Valeu. Deixa aquele like. Valeu, então. Deixa aquele like. Valeu. Inscreve no canal. Valeu. Valeu. Então, inscreve no canal. Aí tá de sacanagem, mano. Aí não. Aí... Aí tá de tiração da porra, mano. Que merda foi essa, cara? Ah, não, mano. Meu Deus do céu, cara. Mais um gasto, mano. Meu Deus do céu, mano. Então, é isso aí, velho. Valeu, falou e fui por causa dessa porra desses americanos do caralho. ó... Se inscreva no canal.